Eita aqui é a localização da Madame Nazar, ela se encontra aqui em Brun Walter Marshall. O posto de viagem mais próximo é Lagras. E os desafios diários de hoje. Abutres depenados, caçadas ao líder concluídas. Distância percorrida guiando seu cavalo. Estilo de roupa alterado. Eventos jogados. Jogadores mortos com pistola em conflitos. Panteras abatidas. A Pantera tem aí no canal a localização de uma missão. Você pode encontrar a Pantera. Ou a noite, você encontra ela aqui em Boulder Great. Vem nessa bifurcação aqui, a noite. Usando a isca de Predador Potencial. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a divulgar o trabalho da gente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!